E aí pessoal, beleza? Pra quem não cansa, Fernando Brasileiro e esse é o RetroGamesBR 3.0. Antes de mais nada pessoal, se inscreva aqui no canal, vamos ajudar a gente a chegar a 3.500 inscritos, beleza? Segundamente, passe aí no canal do nosso amigo Sopolo pessoal, vamos ajudar ele a bater a meta dos 400 inscritos para os 500 e quando ele bater mil, altas revelações. Hoje eu vou fazer um react de um videozinho que eu fiz collab com ele no Slendtubes 2. Apareceu até um gringo no meio da parada. Vamos ver o que aconteceu e vamos ver se o pessoal curtiu, falou? Não esqueça de deixar o joinha no vídeo, passe lá no canal do Sopolo, deixe o joinha no vídeo lá também porque afinal de contas a edição toda é dele, eu só vou reagir, vamos ver que fim levou e bora pra vinheta. Primeiramente, vamos deixar o likezinho, né? Não, Gamer, esse vídeo foi gravado no canal RetroGamesBR. Acabando esse vídeo, você passa lá, beleza? Se inscreve lá! E aí se inscreve no canal que subiu, é isso? É uma strangustinha de família. Agora eu aguardo no RetroGamesR. Ih, já tem uma poupinha aqui. Agora eu estou pela visão dele, né? Aí, apareceu. Ainda bem. Tá saindo o som aí, RetroGamesR. Tem fantasma? Alguma coisa do tipo aqui? Nossa, minha voz tá muito bugada. Eita, Corey! Corey, olha o fantasma. Olha o fantasma, Corey. Minha voz do que foi do Arthur fica muito bugada. Olha o fantasma, é extra. Fred. Será que ele tá perto mesmo? Ele tá vindo atrás de mim, Simon. Ae, a gente já achei isso. Ae, só tem um. Eu vi ele, tá bem longe. Vamos indo. Vamos seguir a trilha. Cadê a trilha? A trilha que deixamos. O cara tá vindo lá no meio, o moleque é atrás de mim o tempo todo. Tá vindo ainda. O cara é insistente? Ele é insistente. Deve ter algum ponto de referência. Meu microfone falhava geral, pessoal. É, cara, não é possível. O que pensa? O outro? As pessoas conseguem me ver, avisando que o seu pôr é bem colorido. Ví que tá colorido? O... O... O pote que aquela vez, quando... Quando... A cara tá vindo atrás da gente. É, é, é. Cuidado. Cuidado. Cuidado de Moong. O que? É o Moong. A gente pior, cara. Aí, achei a papinha. Achei. Tá gostado. Se o cara aparecer atrás de mim, tu lá nasca. Eu peguei a papinha, Renato. Se prepara que ele vai ficar mais rápido. Achei. Se prepara que ele vai ficar mais rápido. Beleza. O primeiro cenário é um caos. Meu Deus. Vai ser o conhecido na trilha que deixamos. Aí, papinha. Outra papinha. Deu sorte. Deu sorte. Eu fico arrodinhando mesmo, papinha. Coisa que eu não sei o nome. Que defunto ali. Qual que era o amarelo mesmo? Talvez também o amarelo. Qual que era o amarelo mesmo? Era a Lala, eu acho. Aqui, Retro. Acho que aqui na frente tem uma. Tem alguma coisa brilhando lá na frente. Tem? Aqui, aqui. Pega aí, pega aí, Retro. Pega aí. Aí, boa. Falta mais uma. Uhuuu. Essa primeira foi dificilzinha. As outras... Ai. Ai. Cara, eu tomava cada cagado. Ai, que ódio, velho. Parece um cara... Parece um bicho na minha cara aqui. Cagão. Que legal. Fica de boa. Fica de boa. Eu vi a tua nome no mapa. Nossa, minha voz tá muito bugada. Ai, filho de uma cachorra. É a casa dos tele-tandos. Ah, achou a casa. Vamos lá, Retro. Deve tá lá a última papinha. Será que não é ver na casinha, na coipinha? Ah, mas tá fechado. Nossa, achei que tá hora do mal. O Anicne vai. Nossa, a gente tá... A gente tá... Está andando em círculo Como a gente demorar para qualquer caminho Os outros cenários parecem mais fáceis Esse aqui parece ser muito grande Porque as vezes o menor o cenário pior A gente tem nada aí retro Fumaceiro É o Bob Marley Olha lá, apareceu o tal de Miguel Pois é, o Miguel apareceu ali Começou a digitar no chat módulos Marодida Marodina 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 Nomom Filho da Mãe, que susto do caramba Pra assustar a vó Ô Miguel, sai daqui Sai daqui meu Ô Miguel, sai daqui Você não sai parte da gravação Coitado Ele é espanhol Vamos falar com ele Estou gravando Estou gravando Estou gravando Estou gravando Ok, mas o que mano Mas o que meu filho Muito guapo Não sei escrever Não sei escrever Que merda Vai Miguelito, vai na frente meu filho Vamos seguir o Miguelito Dá tiro nele Aí ó, dá tiro nele O moleque sempre biscolinha Mata ele Mata ele Miguelito Vou até escrever aqui Miguelito Ai ai Miguelito Miguelito Atira 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 Miguelito Vai lá e atira bicho Vai lá e atira bicho Vai lá e atira bicho Alá um beijinho no canal Tira bicho Vai lá, olha Eu achei a papa Ele eu achei a papa Destraia ele Ele eu achei a última Achei a maior Vai lá ai 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 ai奇 É horrível. É horrível. Ali os mais que dá dó. Ah, meus ouvimos que tudo dá muito. Ai. Eu não tinha visto. Vamos ganhar aí, Chop father. Espero que vá. simmer vai ganhar. Esse primeiro family... Eu tô ouvindo o Miguel no mal. Ah, droga. Quem é, mano? É, eu achei a última. Ah, finalmente. 15 de novo, rapaz. Ah, essa era no cenário do Minecraft. Ah, tá pra ver, pareceu zero. Essa aí batia a cara nas árvores o tempo inteiro. Peguei a minha primeira papinha aqui. Olha o Menescraft aí, gente. Ah, agora? Olha o Menescraft. Eu não consigo me agachar, por que será? O meu boneco todo fugado. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. O bicho tá parado ali. O bicho tá parado ali. O bicho tá parado não sei por que. Olha, o cara já tá aqui. Pera, ele tá ali. Corre, corre, bicho. O Menescraft tá parado. Corre que o Menescraft tá bravo. Achei o pôr do sol, rapaz. Achei o deserto. Que dora. E eu não perdi no meio das árvores. Vem aqui na praia, rapaz. Vem curtir o sol. Achei o sol. Tem um sorrisinho aqui, gente, que eu tô de boa. Ai, eu vi ele. É assim, é assim, é assim, é assim. É assim, é assim, é assim, é assim. Morre, tá aqui. Ai, tá atrás de mim. O bicho não vem em mim até agora. Pois é, o boneco não vai pra... Ai, cachorra. O boneco não vai pra pra... Ai, ai, tá isolado. Ai, gente, eu vou salvar a série. Eu vou sair porque eu não tô com medo, hein. Eu vou sair porque eu morreu. Ô, Sopolo, massa a tua edição, hein. E valeu por me colocar nos scripts, hein. Brigadão. Pessoal, passe aí no canal do Sopolo, hein. Muito massa. Teve uma outra fase que a gente gravou no espaço, mas o microfone bugou muito. Infelizmente, eu devo aproveitar. Mas foi muito massa jogar com o Sopolo. E até a próxima, gurizada. E até a próxima.